Música Ei, ei, você não é aquele japonês que dá Playstation 3, não? Oi? Você não é aquele japonês que dá Playstation 3? Não, eu sou japonês profissional de Dota 2, campeão mundial Mentiroso! Música A gente acabou de chegar aqui na Big Festival, que é um dos maiores festivais de games da América Latina O evento aí me convidou, eu tenho o prazer de participar, porque eu já participava antes mesmo de ser convidado Tanto daqui como da VGS e de outros eventos, então sempre aqui prestigiar a indústria E lembrar que antes do recesso ainda a gente deve aprovar o meu projeto do Marco Legal dos Games no Senado Que já está sob relatoria do senador Irajá e deve ir para a sanção do Presidente da República a qualquer momento Música Aquilo ali é da Coca-Cola, uma grande marca aqui que muito traz felicidade para o povo brasileiro Aquilo ali é LOL, cara, o que claramente mostra uma traição dos valores da Coca-Cola Que inclusive a Coca que me deu a coleção dos Vingadores na época da Coca Zero E agora eles fazendo essa traição aqui de financiar o LOL Então dessa vez aí eu vou falar para vocês, meus amigos aí na Coca-Cola Que sempre tiveram em mim um aliado para barrar a taxação de açúcar Pode deixar que agora nós vamos taxar, não é nem o açúcar, é especificamente refrigerantes de noz de cola Que é um imposto seletivo de 90% porque vocês estão financiando isso daqui E se tem dinheiro para financiar LOL, tem dinheiro para pagar imposto Música É, meus amigos, está chegando a hora daquele stand ali Se eu tiver com o poder daquele stand ali, mano, vai ser passe livre para todo mundo aqui no... Jogar no stand da prefeitura Música Ó, essa daqui é para o nosso governador Tarcísio e também para o Guto Zacarias, vice-líder do governo A água está boa porque estamos aqui numa região em que a cobertura é beleza Mas nós precisamos levar também para os lugares que a cobertura é um lixo Que não tem saneamento básico, então quero ver vocês privatizaram isso aqui, hein Música 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 Bom pessoal, isso aqui é para você que ainda não me segue na Twitch para assistir as gameplays criminosas Se o dia for preso pelo Supremo Tribunal Federal, com certeza vai ser por causa das lives da Twitch Então entra aí, vou deixar o link aí no vídeo para vocês se inscreverem, é nóis Música Música Eu acho que o Blanca, na verdade, é uma estereopa... estereotipaz... What? Estereótipo Que criaram contra os brasileiros para fazer que os brasileiros é tudo o macaco da selva E eu me nego a utilizar esse tipo de estereótipo Por isso eu vou jogar com o Ryu, que é um japonês do olho puxado Música Música Mano, eu não conheço mais nenhum personagem de City Fighter, cara, atualizou demais Tá baixo Ah, o Gael, o Gael eu conheço Estados Unidos contra Brasil, mano Agora que eu me toquei com um Playstation 5, primeira vez que eu jogo um Playstation 5 Passamos ali agora na Nintendo, eu perguntei para você se você jogava Nintendo É, na verdade é o seguinte, assim, o videogame que eu mais joguei na minha vida foi o Nintendo, foi o Nintendo 64 Que eu tinha aqui, na verdade meu pai não tinha dinheiro para comprar videogame, então eu ficava com os restos dos meus primos E aí eu joguei, fui Nintendista a minha vida inteira Quando saiu o Wii, eu achei muito legal, mas não tinha dinheiro para comprar o Wii, então eu jogava na casa de amigo e tal E nesse dia, né, que eu estava jogando pela primeira vez na casa desse amigo, era um trabalho de escola e aí a gente tinha terminado o trabalho Aí enquanto eles tinham ido lá comprar gel para ficar fazendo uns topetão lá bizarro só de brincadeira e comprar bebidas ilegalmente Eu estava lá dentro jogando o Wii, que eu estava viciado no jogo da raquete lá, eu ficava arrecatada para lá, arrecatada para cá E aí, aí eu vou pedir para o editor colocar uma censura, por quê? Porque os meus amigos, eles conseguiram uma caixa de som lá e o microfone e aí eles começavam a brincar de como se eles estivessem estar no rádio, né Aí, incomodados com a minha ausência, que eu estava lá jogando videogame, eles começaram a lançar o programa Kim P*** no C*** E aí eles ficavam falando, ó, aqui hoje no programa Kim P*** no C*** nós vamos ter tal pessoa e tal coisa E aí, depois disso, a Nintendo ficou absolutamente mercenária e eu não adquiri mais nada da Nintendo Porque realmente, assim, é você cobrar 500 contos no jogo que já saiu há 30 anos atrás Você só mudou a Engine, a Engine está nova e aí você já cobra uma fortuna a mais Você hoje é sonista? Hoje eu sou sonista, hoje eu estou lá firme e forte no God of War, firme e forte no Beat Saber de realidade virtual No Brookhaven Experiment também de realidade virtual e é isso aí Agora que eu me toquei com o Playstation 5, a primeira vez que eu jogo com o Playstation 5 Qual é o seu jogo aí? Ah, o nosso jogo é o Cars, que ele é um jogo do estilo de Pokémon, só que 100% focado no Brasil O nosso objetivo é trazer dentro do elemento de cidades, animais e cultura também local junto com folclore E as outras redes sociais também, Instagram, a gente está se atualizando Semanalmente estão colocando criaturas novos, que é legal, maravilha, parabéns! Música Já matei ela, duas vezes Música 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 Fala pessoal, hoje eu estive aqui na Big Festival, que é um dos maiores festivais de games do Brasil Brasil e que nós tivemos a oportunidade de visitar vários estandes de várias empresas diferentes Ser muito bem recebidos pelos jogadores e também por desenvolvedores que me mostraram até alguns games brasileiros Bastante promissores que estão sendo desenvolvidos aqui O que só reforça a necessidade da gente discutir incentivos para a indústria dos games Por meio do marco legal dos games que foi aprovado na Câmara dos Deputados Há modificações que na minha opinião podem ser feitas no texto do Senado Para a gente deixar o texto redondinho e atendendo todos os setores de games E de todo modo a gente continua o trabalho firme aqui de diálogo com o setor para fazer o melhor trabalho possível Beleza gente? Um abraço e até mais lembrando que videogame não é só brincadeirinha Não é só o menino que fica lá viciado o dia todo que o pai precisa tirar o videogame, não Hoje é emprego, renda, é desenvolvimento econômico e é desenvolvimento de tecnologia para o futuro Em que a gente sabe que a maior parte das profissões de hoje não vão existir Mas as que existirem, sem dúvida nenhuma, vão ter relação direta com programação, com tecnologia de informação Com design, com tudo que orbita o universo de desenvolvimento de games Música